Olá você do canal Se Liga no Lima, você vê agora imagens desta mulher que infelizmente acabou morrendo atropelada neste final tarde domingo no povoado que chama Zona Rural de Glória. E você vê também um vídeo deste paredão que é puxado por um veículo. Teria sido este o veículo que atropelou esta mulher que estava em uma moto e veio a falecer. O nome dela, Cleide Barbosa, de 41 anos, infelizmente não resistiu. Informações não contam de que a vítima teria sido atropelada por este veículo que você vê no vídeo nas mediações do ginásio de esportes do povoado do Quixaba. A Cleide Barbosa trabalhava no posto médico Augusto Silva, no povoado do Quixaba. Está aí um fato lamentável, domingo, com mais uma alteração, desta vez na região de Glória, no povoado do Quixaba, onde esta mulher, infelizmente ela, estava na sua moto e foi atingida por este veículo que, segundo informações extraoficiais, pertence ao empresário Galego Rodas, da cidade de Paulo Afonso. Não se sabe ainda quem estava na direção do veículo, se era o próprio proprietário ou não. Estamos apurando para que possamos trazer informações. Mas há informações também extraoficiais que a pessoa que estava no carro e foi identificada e conduzida até a delegacia. Dizem que realmente é o dono do veículo, o empresário, que foi encaminhado à delegacia de Paulo Afonso. Aí você vê o veículo do acidente e também vê a imagem da vítima. Um fato lamentável, essa jovem mulher, atropelada, perdeu sua vida no povoado do Quixaba. Obrigado pela sua audiência.